Nós temos uma agenda com o Sesc, onde nós temos vários espetáculos durante o ano. Então, o espetáculo Tangos da Média Luz, ele vai ser apresentado junto com a parceria do Sesc. Então, ele traz uma abordagem sobre esse gênero musical. Então, esse espetáculo é de Roberto Monteiro e Mano Monteiro, e ele faz uma viagem à história desse gênero musical, e de alguns dos seus principais protagonistas, desde Carlos Gardel a Astor Piazzolla. Então, nós iremos apresentar esse espetáculo no dia 26 agora de setembro, a partir das 7h30 da noite, aqui no Amfiteatro da Casa Cultura Atos Branco. Nós teremos apenas uma sessão deste evento, então nós convidamos o pessoal a se fazer presente, e vamos mobilizar toda a cidade para que venha prestigiar esse espetáculo.